E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Tô meio sumido por aqui, mas vou voltar com os vlogs, vou voltar com o conteúdo aqui, beleza? E hoje eu vim fazer um unboxing, eu comprei um iPhone pela OLX e acabou de chegar. Então bora fazer esse unboxing comigo. Ela tá lacrado, veio pelos correios, aquela OLX Pay, tá tudo lacrado certinho. Não abri ainda. Então bora abrir junto aqui. Tá grudado aqui. Olha o cara, mandou até um recado. Olha só. Muito bem embalado. João, muito obrigado pela compra e confiança. Bom uso do aparelho. Guilherme. Valeu aí, Guilherme. Muito obrigado aí pela mensagem. Então bora abrir aqui. Provavelmente é o cabo e o carregador. Ele disse que é original e creio que seja original mesmo. Isso aqui é as capinhas. Três capinhas dessa. Muito bem embalado. Valeu mesmo, Guilherme. Obrigadão, hein? Seis capinhas. Até caiu parte da capinha aqui. Vamos deixar as capinhas de lado aqui e agora vamos pro celular. Parecendo que eu tô tirando zero tudo da caixa. Parece que eu comprei zerado o celular. Olha, ele embalou tudo muito bem. Valeu mesmo, hein? Olha, ele embalou tudo bem. Olha, veio até com película. Já veio uma película aqui, galera. Olha, tá zero. Tá novo. Lindo, lindo, lindo. Vamos ligar aqui. Vamos ver se tá com bateria. E aproveitando, galera. Se vocês quiserem que eu gravo o meu novo setup aí, já deixa aqui nos comentários. Beleza? Olha só. Resetou. Tudo certinho. E agora eu vou configurar tudo aqui. É... E aí eu acho que depois eu volto. Beleza? Mostrando um pouquinho do que que... Como tá o celular. Se tá tudo funcionando. Vou dar uma testada nele. Beleza? E depois eu volto com mais uma parte do vídeo. Mas... Do vídeo. Mas o celular tá impecável. Tá... Tá perfeito, assim. Não tem nenhuma marca, ó. É... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra mostrar pra vocês. E... Tá zero, zero, zero. Valeu mesmo aí, Guilherme. Então, beleza, galera? Eu vou configurar aqui e depois eu volto. Galera, então, configurei tudo aqui o celular. É... É um iPhone XR de 64 GB. E... Valeu muito a pena. É... Veio tudo certinho. Não tenho que reclamar, assim. É... A bateria... É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A bateria... Ah... Cadê? Aqui. Veio com... 88% de bateria. Tá bom. É... Tá ótimo. Lá no anúncio falava 90%, mas... Indiferente. É... O iPhone tá perfeito, ótimo estado, assim. Testei tudo já. Testei ligação, testei câmera, microfone. Testei de tudo e tá tudo certinho, tudo funcionando. Coloquei até essa capinha aqui já. Ele já veio com película, né? É... O primeiro dono aí desse iPhone era muito cuidadoso, realmente. Então... Valeu muito a pena. É... E é isso. Mas... Eu já deixo a dica. Tomem muito cuidado quando for efetuar a compra pela OLX. É... Sempre verifiquem certinho se não tem... É... Se não é golpe, né? Se o preço for muito baixo, desconfia. Esse aqui... Eu paguei... Lá no anúncio tava R$2,600. Mas... Tinha um desconto de 10% da OLX lá. E mais o Melius. Aí, resumindo, ele saiu por uns R$2,300, assim, pra mim. Então... Valeu a pena demais, assim. E... Chegou muito rápido. Veio lá... Eu sou do interior de São Paulo, né? Veio lá da Bahia. E... Eu paguei SEDEX. Deu R$10,90 lá de frete. E chegou em... Quatro dias. Muito rápido. Pelos correios. Então... Valeu muito a pena. Beleza? Então, o vídeozão vai ficando por aí. É... Já se inscreve aí no canal. E se liguem que agora vai ter bastante conteúdo aqui. E o próximo vídeo vai ser mostrando o meu novo setup aqui. Beleza? Abraço e fui. Tchau.